Bem-vindos ao B de Barbáries, eu vou falar com vocês sobre Índice Médio de Felicidade, do Davi Machado. Se alguém tivesse me dito um pouco mais sobre o que era esse livro que eu li pra dublinense no Clube Dubli de setembro, talvez eu não tivesse pego ele, porque eu acho que a sinopse desse livro não alcança o que ele realmente é e talvez dê impressões muito diferentes do que ele se propõe a ser. A gente tem aqui um personagem principal, o Daniel, e ele vive ali no ano de 2008, um momento muito conturbado pra economia mundial, e ele tem dois amigos principais ali, um deles que tá num estado de medo, de pânico, e que não sai mais de casa, e o outro que tentou roubar o local e foi preso. Ele escreve a esse amigo que tá preso, o Almodóvar, e tenta contar o que tá acontecendo com ele nesse período. Como a crise econômica é muito forte, ele acaba por se separando da mulher fisicamente falando, ela vai morar na cidade em que os pais moram, trabalhar por lá e criar os filhos, enquanto ele continua em Lisboa tentando conseguir um emprego na sua área de turismo. Nesse tempo ele se relaciona de vez em quando com esse terceiro amigo, né, eles são ali aquele trio de amigos mais convencional, que é o Xavier, e o Xavier comenta com ele que existe uma medição chamada índice médio de felicidade, que mostra o quão feliz é um país na sua média, né, então como as pessoas se sentem morando naquele país. E ele cria uma teoria de que se eu tenho uma nota e eu me mudo pra aquele país, cuja nota é a mesma que a minha, eu consigo, então, elevar a minha felicidade, e assim ir elevando esse índice de tempos em tempos. É claro que é só uma teoria, mas o Xavier desafia o Daniel a dizer qual é o índice dele de felicidade. E o Daniel diz uma nota muito alta, 18,5, e aí o Xavier diz, não, não pode ser, você não colocou tudo no papel, você não fez contas, como você pode saber que é 8,5? E aí a gente percebe que existe um embate muito grande entre esses dois personagens, porque o Xavier foi meticuloso fazendo a sua conta, o Xavier morre de medo do mundo lá fora, enquanto o Daniel quer acreditar no mundo. Se ele fica muito tempo distante da família dele, é porque ele segue acreditando que em algum momento ele vai ser contratado, que em algum momento uma oportunidade vai aparecer pra ele, mas tudo que aparece são mais dificuldades, mais problemas e é mais crise. Uma das principais pra mim aqui é a história do filho do Almodovar, porque num dado momento do livro, a gente tem o Daniel indo conversar com o Xavier, o Xavier sumiu, e a gente vai, né, acompanha o Daniel nessa busca pelo Xavier na cidade, ele não saia de casa há muito tempo, ele acha que o Daniel provavelmente vai se suicidar, porque é algo que os amigos esperam há muito tempo dele, por causa das questões dele de saúde mental, e quando ele tá na rua ele encontra o Xavier, só que o Xavier está procurando alguém. E esse alguém é um professor que eles tiveram de matemática na escola, e ele conta que esse professor visita ele, que eles conversam por telefone, e que por ser gay ele tava sendo perseguido por algumas crianças ali, e que ele tá preocupado com esse professor, porque ele não responde, né, ele não entrou mais em contato. E eles vão atrás desse professor em alguns lugares meio estratégicos ali, da juventude em Lisboa, e eles acabam por encontrar esse professor nu, agredido, e no momento em que um dos adolescentes ali tá mijando nesse professor. Então é uma cena degradante, que ainda conta com o fato de que uma dessas crianças tá filmando o que tá acontecendo. E aí a gente tem a percepção do Daniel de que uma dessas crianças é o filho do Almodóvar. E na hora ele se sente completamente dilacerado. Eles ajudam esse homem que tá sendo ali violentado, mas aquilo não sai da cabeça do Daniel. E ele decide que ele precisa fazer alguma coisa a respeito. O problema é que o Daniel, ele é um homem tentando resolver os seus problemas, mas os problemas de todo mundo. E não que isso seja algo errado, mas isso acaba dificultando muito a vida dele. Porque muitas vezes ele poderia fazer uma escolha egoísta e conseguir algumas vantagens ali, não no sentido de se aproveitar de alguém, mas no sentido de algo que seja bom pra ele. E ele acaba se recusando, porque ele não suporta fazer essas escolhas. É muito interessante, porque o livro todo é narrado numa conversa com o Almodóvar, e ele responde a si próprio na voz do Almodóvar. E às vezes ele próprio admite pra ele que a voz do Almodóvar é criada por ele. E nesses diálogos internos que ele vai criando, ele sempre busca alguém que diga pra ele pra fazer aquilo. E aí a gente percebe que o Daniel, desses dois amigos, ele é o mais pragmático. Então quando ele quer fazer algo pela emoção, algo que ele não faria pelo cálculo frio do que deveria ser feito, ele precisa colocar em alguém a responsabilidade por aquilo, pra justificar pra ele, já que racionalmente ele não consegue justificar. E muitas vezes ele coloca isso em outros personagens. É muito interessante também, porque tem um momento que a gente descobre que o Almodóvar não conversa com ninguém desde que foi preso. Ele não recebe visitas e nem recebe cartas. Mas a gente descobre que ele manda cartas ao Xavier regularmente. E quando a gente descobre isso, a gente descobre também o contrário, né? Até então a gente não sabia muito bem que o Almodóvar tava nesse silêncio tão completo. E aí a gente tem um momento em que em voz alta o Daniel se questiona e questiona o Xavier. Por que que ele responde a você? Por que que ele só fala com você? O que é que tem em você? E não eu, e não a mãe dos filhos dele. E aí a gente percebe que ele diz sobre o Almodóvar algo que diz respeito a ele. Ele diz que talvez o Almodóvar te mande cartas porque precisava de alguém que não fosse responder. E na verdade, quem tá fazendo isso naquele momento é o Daniel. Ele tá falando com alguém que não vai responder porque ele precisa de uma personificação dessa parte racional dele pra fazer o que pela primeira vez na vida tá se tornando possível porque de alguma forma algumas amarras foram soltas, né? A questão da crise econômica ela faz com que ele tenha algumas liberdades e não são liberdades boas porque se ele tivesse empregado, se ele tivesse com casa, com comida, ele não estaria recorrendo a coisas tão difíceis de fazer mas que precisam que ele responsabilize a outra pessoa. Todo livro gira muito em torno dessa questão de como a gente vive então eles têm algumas críticas a como a gente se define pelo nosso trabalho a como a gente vê o mundo mas ao mesmo tempo é um livro que fala muito sobre essa existência coletiva, né? Então o Daniel, ele ajuda o Xavier porque o Xavier não consegue sair de casa ele conversa com o Almodovar ele tenta visitá-lo ele cuida do filho dele, né? Inclusive a história do filho do Almodovar o Vasco me lembrou muito um outro romance português que é o Pão de Açúcar eu já fiz resenha vou deixar pra vocês aqui nos cards e ele tenta ajudar os próprios filhos a filha mais velha que não vê muito ponto em estudar tanto apesar de ser uma aluna brilhante o filho mais novo que derfrontado com a ideia de ser feliz quer ser mais feliz e começa uma busca mesmo sendo novo demais pra pensar nisso a esposa que tá descontente com ele longe mas ele também não quer voltar pra essa esposa antes de se sentir completo consigo próprio então são muitas as questões internas do personagem mas esse é o tipo de romance, por exemplo que eu indico muito pra quem gostou do arquivo das crianças perdidas da Valéria Luizelli não só porque eles estão em carros numa parte do livro com as crianças mas porque é um romance que ele se volta muito pro interior e pra construção da protagonista que tá contando a história então nesse caso o Daniel e a gente vai ter uma road trip ali eles vão então de Portugal à Suíça eles têm os três amigos têm um site que se propõe a ser uma rede social em que as pessoas poderiam ajudar umas às outras e o site demora muito tipo, tem pouquíssimas pessoas ali até que um momento uma pessoa na Suíça pede ajuda e lá eles vão na viagem não à toa as duas capas do livro tem esse desenho aqui de uma carrinha como se diz né no português de Portugal então essa aqui é a nova capa feita pela Luísa Zardo talvez muitos de vocês conheçam com a capa antiga eu vou deixar aqui pra vocês na tela e esse livro faz parte da coleção Gira que é a coleção de autores que escrevem em língua portuguesa que não são brasileiros publicados na Nublinense né inclusive aproveitem se vocês forem comprar o livro 20% de desconto com o cupom CLUBEDUBLI lá no site do Nublinense vou deixar aqui pra vocês na tela no comentário e tudo mais e assim é o que eu falei talvez se eu tivesse visto a explicação desse livro eu achasse que é um livro demasiadamente alegre feliz autoajuda meritocrático não é nada disso é um homem lidando com as crises da vida real e lidando com todas as pessoas ao seu redor de uma forma profundamente empática na medida em que a gente pode ser e falando palavrões no processo porque às vezes ajudar o outro é ajudar xingando porque aquilo também passa do limite do que a gente pode fazer mas existe todo um carinho envolvido todo um afeto colocado ali mesmo que desperte também o nosso lado pior ali da raiva da inquietação enfim é um livro que quando eu falo dele não parece que eu gostei tanto é isso que eu sinto mas foi um livro e é um livro de 350 páginas que eu devorei em 4 dias porque era realmente muito imersivo estar na cabeça do Daniel muito gostoso de ler e ainda assim não é um livro que está desvinculado a questões que me interessam como questões sociais e políticas muito pelo contrário tanto que em momento nenhum você percebe não é dito que eles estão na crise de 2008 isso só perpassa o livro então por exemplo eu li aquele Aqui estão os sonhadores que eu odiei profundamente que fala de uma família camaronesa que miga para os Estados Unidos e como eles sofrem na crise acabam tendo que voltar para camarões aqui tem toda uma dinâmica muito diferente muitas temáticas que não são em comum com esse livro mas aqui eu acho que a crise ela não subestima ali as pessoas as pessoas percebem a crise e se levam junto com a crise tentando superá-la mas de forma nenhuma encobrindo isso ou elegendo falsos ídolos ali no meio da história e nesse sentido eu acho que é um livro mais real enfim eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês se animem de participar do próximo Clube Dúbio com a gente que vai acontecer na penúltima quinta-feira do mês de outubro às 19 horas para saber mais sobre isso é só me procurar no arroba B de Barbari ou a Dublinense também lá no Instagram posso tirar algumas dúvidas aqui nos comentários mas lá no Instagram eu já mando o link para vocês fica tudo mais fácil a gente faz uma chamadinha de Google Meet só no final do mês e a leitura da vez vai ser o presidente e o sapo vou deixar a capilla aqui para vocês que vocês também podem comprar com o cupom que vale para todo o catálogo da editora Dublinense é isso gente um beijo não se esqueçam de deixar seu comentário sua curtida e até a próxima